A foi em presidente da república, a opção do Nibifossai e a lorosa anulou o fulano em fevereiro, para dar o partido político, se irá estar em assento e o parlamento. Tem que irá o movimento político, Tauru Matangroa que não fatem assumir que não dar primeiro-ministro, não é eleição antecipar a nessa última recurso. Também é o secretário-geral do Partido do Fretilene em Hateten, Partido do Fretilene e a ONU na Estrategia, a toma na absoluta e a eleição do Irmãe. Partido do Fretilene é o único partido que é pronto para a eleição. O Fretilene é a estratégia, a toma na eleição do Irmãe, a toma na maioria absoluta, a mesa, e depois a inclusão. Porque hoje a lorosa, a maioria absoluta, é o partido que é determinante. Entretanto, o Partido do CNRT, PD e Conto, Frente de Mudança, o DT no PUDD, assinou na acta de coligação, e a lorosa anulou o fulano em fevereiro, o governo no Partido do Fretilene, no PLP, maxa e a oposição e a Parlamento Nacional. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, de Amém.